Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Empresários de Sucesso Ícones. Hoje nós recebemos a doutora Valderes de Moura. Ela é fundadora do escritório Moura Advogados, localizado em Goiânia, e que é focado na área trabalhista bancária. Doutora Valderes, seja muito bem-vinda ao Ícones. Olá, muito obrigada. Uma satisfação estar aqui contigo. Você tem uma história de vida muito interessante, de muita persistência, luta. Você saiu do Rio Grande do Sul, veio para São Paulo em 2001 em busca de um sonho, melhorar de vida, ajudar a sua família. E você costuma dizer que o direito que te escolheu, que você não escolheu o direito. Por que você diz isso? O que aconteceu ali até você chegar nessa área? Bom, eu em 2001, almejando já ter um futuro diferente do que na cidade onde eu morava poderia me proporcionar, eu vim para São Paulo, trabalhei numa churrascaria durante seis meses, e consegui um emprego em um escritório de advocacia. Então, logo na sequência, eu percebi que advogar era a minha missão de vida, ajudar pessoas. Então, isso realmente foi o que chamou a minha atenção e então resolvi fazer direito. E o que que tinha uma atenção? Era a possibilidade de ajudar as pessoas a resolver um problema? Isso. Na época, eu trabalhava num escritório especializado em ação trabalhista bancária, e a gente tinha um perfil de pessoas que se dedicaram a vida toda a uma instituição e teve uma fusão de um banco. E simplesmente esse banco que comprou, ele chegou para essas pessoas e falou, olha, a gente não quer mais vocês aqui, a gente precisa oxigenar as agências, a gente precisa de pessoas mais novas. E eu percebi que através da ação que a gente iria ingressar, que o escritório iria ingressar para essas pessoas, a gente poderia ajudá-las com aquela indenização a ela recomeçar a vida dela, talvez ela construir uma casa, adquirir um imóvel, pagar a faculdade dos filhos, ou seja, ela se dedicou a vida toda e aí depois acabou saindo dessa instituição sem receber os seus direitos realmente que eram devidos. Bom, em 2010 você vai para a Goiânia para fazer um projeto com uma amiga e aí decide se instalar lá, o que que aconteceu? É, foi 2011, na verdade. Ah, 2011. 2011, exatamente. Uma amiga me ligou, é um casal, na verdade, que são advogados, e me ligou e falou, Valderes, a gente precisa de você aqui para auxiliar em umas demandas, tem uma prescrição. E como eu sabia já da matéria, eu falei, não, tá ok. Fui para ficar 20 dias, fiquei esses 20 dias, depois disso eles fizeram uma proposta para continuar trabalhando com eles. Então, a gente foi. Meu marido, minha filha, fomos para a Goiânia e eu trabalhei nesse escritório, nessa rede, até finalzinho de 2014. E aí, da onde veio a decisão de abrir o seu próprio escritório? Eu percebia que nesses atendimentos, aonde eu conversava com essas pessoas, com esses bancários ou ex-bancários, eles precisavam muito de uma advocacia mais personalizada, com um atendimento mais direcionado. Ou seja, a pessoa foi até o escritório, eu conversei com essa pessoa, ela sentiu confiança na Valderes. Então, ela queria que a Valderes estivesse com ela, por exemplo, na segunda audiência, que é a audiência de instrução. E muitas vezes eu não conseguia, porque a gente tinha outras demandas, tinha outras audiências nesse mesmo dia. Então, eu não conseguia ter essa advocacia mais personalizada, por trabalhar numa grande rede. Então, vendo essa necessidade de ter um trabalho diferenciado, foi que eu resolvi abrir o meu escritório em 2015, para fazer esse atendimento personalizado e para cuidar realmente de cada processo, como se ele fosse único dentro do meu escritório. Bom, você é super focada na área trabalhista bancária, mas a sua equipe também atende outras áreas do direito? Então, devido também à reforma trabalhista, em 2017, em 2018, aconteceram algumas mudanças nas convenções coletivas dos bancários. Devido a essas mudanças, a gente resolveu agregar outras áreas também. Eu contratei alguns profissionais de outras áreas, agreguei sócios para serem gestores dessas áreas. E a gente agregou, além da advocacia trabalhista bancária, que a gente atua ainda, a área empresarial, com foco no direito tributário, e o direito do agronegócio, onde a gente tem equipes que vão ser gestores e atender esse público, além dessa advocacia trabalhista bancária, do direito tributário e o agronegócio. Também, o ano passado, a convite de um amigo, a gente abriu uma filial em Brumadinho, onde a gente está advogando em ações indenizatórias face à Vale, daquele acidente, da tragédia de 2019 da Vale, ações indenizatórias. Você disse que você foi fazer uma visita para um amigo também. As coisas na sua vida acontecem assim. Acontecem assim. De forma não muito planejada. Exatamente. Como é que foi o começo dessa história de Brumadinho? Bom, um amigo meu de 20 anos, inclusive que eu conheci aqui em São Paulo, quando eu morava aqui, me convidou para o aniversário dele, cheguei, ficamos lá no final de semana, e no domingo, antes de a gente ir embora, ele falou assim, olha, vocês poderiam vir para cá, para ver como que é essas ações de Brumadinho, eu confio muito no trabalho de vocês, vocês poderiam me ajudar aqui nessas demandas. Então, a gente ficou, resolveu ficar ali uma semana, tinha audiência, eu acompanhei, e realmente isso me comoveu muito de ver o que estava acontecendo na cidade, de ver as pessoas humildes e ver que eu poderia, através da minha advocacia, ajudar de fato essas pessoas que foram, que estão tão sofridas com a perda familiar que elas tiveram. Então, a gente, eu ia ficar em Belo Horizonte, e de vez em quando para Brumadinho, mas enfim, eu resolvi mudar realmente para Brumadinho, a gente montou o escritório em Brumadinho, mudamos parcialmente, digamos assim, e eu fico agora nessa ponte entre Goiânia e Brumadinho. E como que está Brumadinho hoje? Olha, é uma realidade assim, muito diferente do que a gente vê na TV. A cidade, ela vive em clima de luto. E é muito difícil para até juízes, para outras pessoas entenderem como que é essa sistemática de lá. Então, as pessoas de lá são famílias muito unidas. Então, a morte de uma pessoa na família, ela ocasionou a destruição da família toda, porque era a tia que criava o sobrinho como um filho, era o primo que tinha o falecido como um irmão. É além daquele laço com o sanguíneo. E isso, as pessoas de fora não conseguem entender. Então, eu vi que eu consigo, eu sempre falo que eu não gosto de trocar tempo por dinheiro, e que simplesmente não é advogar, não é mais um processo. É você fazer a diferença na vida daquela pessoa. E realmente, lá em Brumadinho, eu vi que eu poderia fazer a diferença na vida daquelas pessoas, através da advocacia. E como é que tem sido essas ações? Algumas com retorno positivo, outras não. Mas eu acho que faz muita diferença ter alguém ali falando para eles assim, ó, eu estou aqui, eu vou te ajudar. O mais gratificante, que eu já escutei inúmeras vezes de clientes, é, Valdelis, por que é que vocês não chegaram antes? Aí eu sempre falo, olha, eu acho que a gente tem que estar aqui na hora que Deus enviou a gente, de fato, para a gente estar. Então, a gente tem trabalhado, sim, exaustivamente, inclusive, para conseguir provar esse vínculo afetivo que existiam com essas pessoas. Nem todos os resultados são positivos, porque, infelizmente, o resultado não depende da gente, depende de um juiz, de uma decisão, tá? Mas a gente está fazendo de tudo, sim, para conseguir essas demandas positivas, e conseguir sentenças positivas, e conseguir com que a gente consiga, talvez até uma sentença que um juiz, muitas vezes, que tem um entendimento pré-definido, é, que a gente consiga reverter isso no tribunal. Então, é muito gratificante de você conseguir colocar novamente a esperança no olhar dessas pessoas, delas verem que, o sentimento que eles têm lá é o seguinte, a Vale manda aqui. E a gente mostrar, através dessas ações, que não, que eles vão conseguir ser indenizados, que quem tem direito vai conseguir receber, que a Vale vai ter que cumprir com o que ela prometeu. E você disse que a questão da tecnologia hoje, né, porque os processos são todos digitais, lá em Goiânia, quanto lá em Brumadinho, você consegue administrar tudo à distância, né? Sim, a gente implementou, o meu marido, que é meu sócio também, ele brigava muito comigo, por conta que eu sou meio, tenho alguma deficiência com a tecnologia. E a gente implementou já há dois anos, todo o sistema de escritório virtual, escritório online, então a gente não tem mais papel no escritório, e isso agora, com essa mudança, digamos assim, foi muito fácil para a gente administrar, porque eu estou lá em Brumadinho, eu sei tudo o que está acontecendo em Goiânia, eu estou em Goiânia, eu sei tudo o que está acontecendo em Brumadinho, então a gente consegue acompanhar. E agora também, com as audiências online, então isso realmente, esse mundo virtual, ele veio de fato para ficar. Então, isso facilitou demais a nossa vida. Então, sem a tecnologia hoje, inclusive, eu não poderia estar com esse projeto de Brumadinho e com o escritório de Goiânia. Valderes, você tem uma história muito bonita, você tem um olhar muito humano, essa sua frase é muito boa, né? Eu não gosto de trocar tempo por dinheiro, tanto é que em nome aí dessas famílias sofridas, você até mudou a sua vida, está morando em Brumadinho. Olhando para o futuro, você tem outros projetos em vista ou você não é muito de planejar? As coisas vão acontecendo na hora que tem que acontecer. Então, eu gosto de planejar, mas às vezes a gente faz um plano e não é aquele que acaba se concretizando. Mas eu já estou com um projeto agora para ainda nesse semestre a gente abrir também uma filial em Belo Horizonte, onde a gente vai focar também na advocacia trabalhista bancária, que é a minha paixão, é a advocacia trabalhista bancária. Então, a gente já olhou sala, já está com alguns clientes desse segmento e às vezes os meus clientes lá de Goiânia falam assim, ah, Valderes, você não veio mais para cá, você abandonou a gente. Aí eu disse, não, calma. Eu não vou abandonar os meus clientes bancários de forma alguma, porque a forma como a gente consegue conquistar para o bancário, que realmente vem sofrendo muito com assédio, vem sofrendo com cargo horário, vem sofrendo agora com a perda de direitos que antes eram garantidos. Então, é a forma que eu vejo de eu conseguir também reverter isso em pecúnia para ele, para ele além dos honorários. E sempre quando eu finalizo um processo, é muito difícil de eu não receber uma mensagem do cliente falando, olha, Valderes, não é pelo dinheiro, e sim pelo que eu vou fazer. Ou às vezes a gente não tem o resultado como a gente esperava, e mesmo assim o cliente fala assim, não, Valderes, eu te indiquei lá para o meu colega, para o meu amigo, porque eu sei que de fato a gente fez tudo o que a gente precisava. Então, porque quando a gente envolve, por exemplo, algumas matérias específicas, a gente de fato tem às vezes um pré-entendimento de alguns magistrados. Então, por mais que a gente faça uma prova concisa, a gente não vai ter o resultado como a gente precisaria. E o que é interessante, você tem essa abertura para refazer a vida, né? Você é uma gaúcha que veio sonhar aqui em São Paulo, se apaixonou por Goiânia, se emocionou, se compadeceu por Brumadinho em Minas. Então, assim, você tem essa disposição de pegar e mudar a vida, falar, não, agora eu vou para cá, agora minha missão está aqui, agora minha missão está aqui. Então, nada impede, vai saber se nos próximos anos não vai estar em outro estado, né? Exatamente. Em outro lugar. E o que eu sempre falo é que eu tenho também uma família muito compreensiva e eles sabem que, por exemplo, se eu não fosse para Brumadinho, que eu não estaria feliz em Goiânia, porque eu me compadeci de fato, chego até a arrepiar de falar com o que está acontecendo lá. E eu vejo que eu consigo, assim como com a minha equipe, fazer a diferença lá. Então, eles sabem muito bem que eu estando onde eu quero estar, eu vou estar feliz e eles vão estar felizes da mesma forma. E a gente fala sempre, assim, sobre alinhamento de expectativa. Então, olha, a gente vai para Brumadinho, vai ficar um tempo morando em Brumadinho, depois a gente volta para Goiânia, ou a gente alinha para ficar um pouco mais em Goiânia, depois que a gente conseguir deixar tudo organizado em Brumadinho, aí a gente vai para BH, porque eu tenho uma filha adolescente, então adolescente não gosta de interior, né? Eles gostam de cidade grande. Mas, graças a Deus, eu tenho uma equipe maravilhosa de sócios, associados, que conseguem dar todo o suporte que eu preciso. Então, sem eles também, a gente não teria um resultado positivo como a gente está tendo. Mas eu acho que além do lado profissional, com certeza, para a sua filha adolescente, para o seu marido e para você também, está sendo uma experiência de vida, morar em Brumadinho e conviver com essa realidade. Isso, com certeza, é um aprendizado muito grande. É uma experiência única. que eu falo que eu não sou mais a Valderes, que chegou em Brumadinho em outubro de 2020. É uma experiência realmente totalmente diferente, porque a gente começa a enxergar que a gente tem tudo e a gente fica aí almejando coisas que talvez... Ah, minha felicidade está onde? Está naquele processo lá que eu vou ganhar? Não, não é. A minha felicidade hoje está em conseguir conquistar coisa para pessoas. Conseguir resguardar indenizações para essas pessoas que estão sofrendo. Dinheiro nenhum vai trazer nenhuma pessoa de volta, ou dinheiro nenhum vai trazer o emprego de um bancário de volta. Mas, com certeza, é a única maneira que a gente consegue reparar um direito para grandes instituições, que é o caso tanto da Vale como dos bancos. Valdéres, foi um prazer ter você aqui. Parabéns aí pela sua trajetória. Adorei a nossa conversa. Obrigada. E termina aqui mais uma edição do Empresários de Sucesso Ícones. Hoje nós recebemos a doutora Valdéres Moura, fundadora do escritório Moura Advogados. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho